Desafio da Coxinha Oferecimento Padaria Bandeirante Segunda fase do Desafio da Coxinha Restam 5 competidores em busca do grande prêmio de R$ 1.000 em compras Aqui na Padaria Bandeirante Além de uma viagem com tudo pago e direito a um acompanhante para um resort no Nordeste Num oferecimento da Fox Travel Nós vamos conferir agora quais são as regras É isso mesmo, o regulamento da segunda fase do nosso desafio Na segunda fase do desafio cada dupla de competidores vai ter 4 coxinhas grandes para devorar o mais rápido possível Eles comem ao mesmo tempo Quem terminar primeiro elimina o adversário e vai direto para a semifinal Se houver empate eles terão de comer mais uma coxinha até que um deles seja o vencedor Caso algum participante passe mal Uma ambulância e uma equipe da Medilar Emergências Médicas vão estar a postos para agir A dupla que se enfrenta hoje é o Gil Felipe, quinto colocado na primeira fase E o João Lourenço, vice-líder na primeira fase O que você tem a dizer ao seu oponente na prova de daqui a pouco? Ah, ao meu adversário eu desejo sorte, né, que ele vai precisar porque hoje eu vim com muita fome Uma coxinha que eu come eu fico satisfeito, apesar que eu sou gordo, né, mas eu fico satisfeito Aí eu fiquei sem comer, falei se comer 4 eu aguento, né, ver se vai Você acha que você consegue comer as 4? Ah, não acho, tenho certeza Agora é hora do desafio, só um deles vai continuar Ah, não acho, não acho 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 Ah, não acho Ah, não acho, não acho Você comia uma coxinha grande a cada duas mordidas Isso é uma máquina Oh, a boca Comer bastante, é comer e dormir Sobre a minha performance eu não tenho muito a dizer não Agora sobre a performance do João eu tenho que dizer parabéns, eu fiquei admirado, viu Não achei nem que fosse possível isso Minha expectativa era comer em 3 minutos, ele comeu em 1,42 É um monstro E agora você vai para a semifinal, o que será que me espera na semifinal é a viagem para o resort na Bahia e mais mil reais, dos mil reais É a única coisa que me esperam, é a única coisa que me esperam, o João Lourenço é o segundo semifinalista, ao lado do já classificado Giovanni de Oliveira, na semana que vem termina a segunda fase O primeiro colocado na primeira fase Leonardo Menes vai enfrentar o Arley Ueno, vencedor da repescagem Desafio da coxinha, oferecimento Padaria Bandeirante Mais uma etapa do desafio da coxinha está concluída com um vencedor aqui do meu lado, parabéns, parabéns Obrigado, obrigado, obrigado Rapaz, tem 4 coxinhas aqui dentro Um monte Sensacional agora, nós vamos saber quem vai ser o terceiro classificado para a semifinal Na semana que vem tem Leonardo Menes com o Arley Ueno, o que será que vai acontecer? Vai ser na semana que vem, porque por hoje o nosso tempo acabou Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e uma ótima semana Pra você!